Opa, e aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Digibolso. E hoje eu estou passando aqui para dar uma notícia muito legal, principalmente para as pessoas que têm celulares com NFC. Pois é, NFC é aquela tecnologia de pagamento por aproximação, onde você encosta o seu cartão de crédito na maquininha de cartão e pronto, o pagamento é efetuado ali e se for um valor baixo você não precisa nem digitar a senha. A grande novidade aqui é que a Tom lançou agora a nova modalidade que vai entrar em funcionamento para todos os clientes da Tom até o final do ano, que é o que eles chamam de Tap Tom ou Tap Tom. E o que é isso? Deixa eu explicar para você o que é isso. Essa modalidade para você poder receber pagamento, ela funciona somente com o seu aparelho celular, por isso que eu falei que ele tem que ser compatível com a tecnologia NFC. Então você tem esse aparelho, você baixa o aplicativo da Tom, vai aparecer lá, você digita, sei lá, faz uma venda aí de até R$200. Então bota aí, R$50. Você colocou ali e na hora de cobrar o cliente vai aparecer. Receber com o Tap Tom. E aí ele vai pedir para o cliente encostar ou aproximar o cartão do seu aparelho celular e pronto, você pode receber esse pagamento sem maquininha. Vamos agora para alguns detalhes importantes sobre isso, tá? Muita gente está com dúvidas sobre esse Tap Tom. E agora vamos esclarecer para quem que ele serve, como que ele funciona, se pega em todos os aparelhos celulares. A primeira coisa que a gente já pode adiantar aqui é que para você usar essa tecnologia, você tem que ter um celular Android, tá bom? Por enquanto eu ainda não tenho notícias se funciona no iOS do iPhone, mas Android já está funcionando. E claro, a versão 8.0 ou superior, ela vai ser necessária para poder você conseguir utilizar esse recurso do Tap Tom no seu celular. Muitas pessoas ficaram me perguntando sobre a segurança, se de fato é seguro ou não usar essa tecnologia. E sim, é uma tecnologia muito segura, já amplamente utilizada aí no mercado. Eu, inclusive, aqui, eu só utilizo o meu cartão para pagar com aproximação, já não digito mais a senha, principalmente nesse período de pandemia, né galera? Que a gente tem que ficar ali teclando naquelas maquininhas de cartão que todo mundo coloca o dedo. Então, é muito mais higiênico e é muito seguro também, é uma tecnologia muito utilizada. Vale a pena conhecer, se você ainda não conhece. E para utilizar, é óbvio que você ou seu cliente precisa ter um cartão por aproximação. Então, se você tem o Tap Tom no seu celular e seu cliente tem um cartão convencional, que não paga por aproximação, de nada vai adiantar, você não vai conseguir receber o pagamento dele. Então, assim, para você que ainda não é cliente da Tom, vale muito a pena você ter uma maquininha de cartão para poder aceitar pagamentos de todas as pessoas que muita gente ainda não tem esse cartão NFC. Inclusive, a Tom tem planos maravilhosos com taxas incríveis para você poder vender e faturar muito mais. Eu vou deixar na descrição o link aqui dos planos Gigaton, que são os planos mais fantásticos com as melhores taxas que a Tom tem hoje no mercado. Vale muito a pena você ter pelo menos uma maquininha aí. É um aparelho com garantia ilimitada, você não paga aluguel, isso é simplesmente muito legal. E de quebra, você pode também utilizar no seu aplicativo da Tom, quando você já é cliente, claro, você pode utilizar ali no Tap Tom. Vai estar liberado para todos os clientes até o final desse ano, então a Tom está fazendo isso de forma gradual, muitas pessoas já estão conseguindo utilizar. No meu aparelho, inclusive, já foi liberado também. E eu quero saber de você aqui nos comentários, o que você achou dessa novidade, se você acha que isso pode ser uma tendência daqui para frente. Será que as outras empresas, como o PagSeguro, o Mercado Pago, o Samap, vão entrar por aí também, fazendo esse modelo de recebimento? Conta aí para mim, coloca aí nos comentários e vamos conversar. Beleza? Ah, e a gente tem um grupo no Telegram, se você quiser participar, é muito legal. A galera troca uma experiência muito bacana lá, das empresas que a gente divulga aqui no canal. E é basicamente isso. Eu espero você, um abraço e até breve. Tchau, 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 tchau.